Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do PSDB em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abiacchi. O deputado, bom dia, bem-vindo, prazer falar com o senhor mais uma vez. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, ouvinte. É um prazer muito grande, eu diria uma honra muito grande participar do Café com Política. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom, deputado, antes de falar um pouquinho dos destinos do PSDB, que é um assunto que nos interessa e sobre o qual a gente tem se debruçado aqui, eu queria falar um pouco do noticiário factual com o senhor. Nós tivemos ontem o anúncio de alguns nomes da equipe econômica, do futuro governo Lula. Temos também na Câmara dos Deputados a tramitação da PEC da Transição, que é um assunto que é muito importante. Começando pelos anúncios de Aloysio Mercadante no BNDES, dos auxiliares de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Que juízo, que julgamento o senhor fez desses anúncios feitos ontem pelo governo Lula? Veja, eu acho que é preciso acreditar que o presidente da República, na melhor das intenções, está escolhendo o time que lhe achar mais conveniente. Eu não conheço exatamente. tenho informações a respeito do, vamos dizer, vice-ministro, assim tem sido chamado, dado o tamanho do ministério. Sei que ele é oriundo da área financeira, trabalhou em bancos, e que foi uma peça importante no diálogo do mercado financeiro com o presidente da República. Trata-se de um homem preparado, inequivocamente, pelo currículo que tivemos acesso, através da imprensa, eu quero acreditar que são nomes absolutamente preparados e nos cabe torcer para que a equipe funcione bem. Da mesma maneira, o ex-ministro Luiz Mercadante, um homem de grande experiência, que, portanto, que era vegetais, está preparado para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Deputado, vamos falar um pouquinho do futuro do PSDB? A gente ouviu, na semana passada, Aécio Neves, o nome emblemático da legenda, que, por muitos anos, era considerado, talvez, um dos nomes mais fortes da política brasileira. Mas a gente viu, também, talvez, uma força sendo diminuída do partido ao longo das últimas eleições. Queria que você falasse sobre a avaliação que você faz, o que é o PSDB hoje, o que já foi, e o que vocês esperam do PSDB num futuro próximo. Pois não, Thalita. Talvez essa resposta tenha que durar um pouco mais, alguns minutos, para que eu possa fazer uma análise um pouco mais ampla. Procurarei ser bem breve e objetivo. O país vive um processo de radicalização extrema dos grupos políticos. Você tem hoje a direita, você tem hoje a esquerda. O centro político brasileiro ficou ali exprimido, como se tivesse que sobreviver em meio a duas forças mais poderosas. Isso é cíclico, isso acontece no país. São movimentos que a gente, na política, está acostumado a lidar. Não dura para sempre. E, portanto, nesse momento, o PSDB, como um todo, e em todo o Brasil, sofreu uma redução no número de cadeiras no parlamento. O que não quer dizer que, historicamente, isso será um problema. Isso é um problema factual, um problema pontual desse momento político. Todos nós, do PSDB, em todos os estados, sofremos esse, digamos, esse escoamento de parcelas do eleitorado que foram para as forças políticas mais atraentes, direita e esquerda, que, ao final, duelaram para conquistar a vitória. O PSDB ficou fora dessa disputa. Aércio Neves, como outros tantos, como Marconi Perillo, ex-governador, por quatro vezes em Goiás, também sofreu com isso. Como Arthur Virgílio, senador, ex-governador e ex-prefeito no Amazonas, da mesma maneira. Mas, repito, isso é cíclico. E, já, já, nós estaremos de volta. Por que nós estamos nessa situação? É preciso entender, é preciso que o ouvinte compreenda. Porque, já no passado, muito recente, a polarização se dava exatamente entre o PSDB e a esquerda, e o PT. Então, é natural que haja, digamos, essa substituição temporária dos atores que estão ali na disputa pela vitória, pelo gosto da maioria do eleitorado. Mas, mesmo com essa situação no jogo político, na expectativa da grande parcela da população, Aécio Neves foi eleita, deputado federal, teve uma boa votação, terá um mandato que, como já foi este atual mandato, como foi também no Senado da República, como foi em outros mandatos, será de pleno exercício das atividades parlamentares. E ele ainda era, ao meu ver, um dos políticos mais influentes do Brasil. Ele pode ter perdido uma parcela do eleitorado mineiro, que fez opção, pelas duas correntes, deixando de votar em Aécio, para votar, digamos, em figuras que surgiram nessa eleição, que estavam colocados ou à direita, com Bolsonaro, ou à esquerda, com Lula. Não era o caso de Aécio, nem com um e nem com outro. E daí, uma certa diminuição nos resultados eleitorais. Curiosamente, eu tive uma votação até igual às votações que tive em 2010 e 2014. Eu tive 105 mil votos. Absolutamente o mesmo patamar, o mesmo número. Eu tive 105 mil votos na eleição de 2014, e de 2010, tive 104 e 800. Na de 2018, caí um pouco, e na primeira, em 2006, aumentei um pouco, foi um pouco maior. Mas fica nessa média. Eu não sofri esses efeitos, porque eu tenho uma vinculação mais direta com os problemas e com os prefeitos e com as cidades municipais, com a minha chamada base eleitoral. Então, eu tenho, até por causa do permanente convívio, talvez, eu diria que uma vacina contra esses efeitos da política. Mas, Aécio Neves é um parlamentar que tem uma votação, além da sua própria base eleitoral, tem uma votação muito grande, no chamado voto de opinião. É aquele eleitor que vota nele por acreditar, por ter simpatia, por acreditar que ele é a figura ainda política mais importante do Estado. E talvez uma parte desse eleitorado tenha feito, naquele radicalismo, da véspera da eleição, que se deu uma luta muito radical entre os adeptos de Bolsonaro e os adeptos de Lula, é possível que uma parte do eleitorado dele tenha se escoado para uma dessas duas faixas políticas. São fenômenos, para nós que estamos acostumados na disputa das eleições, de quatro em quatro anos, nós que somos democratas, são fenômenos absolutamente naturais e conscientes de que, em 2026, o universo será também completamente diferente. O deputado, dentro dessa perspectiva do que o senhor acabou de analisar para nós aqui, eu queria fazer uma pergunta. Temos agora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é tido como um dos respiros do PSDB, assumindo o comando nacional da legenda. E o senhor destacou que o PSDB perdeu um pouco de espaço porque o eleitorado migrou, em especial o eleitorado do PSDB, acho que migrou mais para o campo da direita até do que para o campo da esquerda. Mas saiu um pouco desse processo histórico de polarização entre PT e PSDB e o PSDB acabou ocupando um centro, que é fato, não emplacou e não teve um discurso para chamar de seu ao longo da campanha. E os números da eleição mostram que o eleitor também está polarizado, está radicalizado entre um polo e outro dos espectros políticos. Como é que o PSDB pretende fazer para ser novamente tão representativo quanto foi no passado, entendendo que hoje o PSDB não é essa direita talvez representada pelo presidente Bolsonaro, mas também está longe de ser uma esquerda representada pelo presidente Lula? Nós temos a certeza, sabe Rodrigo, de que há um eleitorado de centro no Brasil. Esse eleitor de centro, ele tinha uma maior rejeição ao Lula e por isso migrou para votar em Bolsonaro. E outros tantos, tendo também uma rejeição muito grande ao retorno, a possibilidade de retorno que se concretizou da esquerda, do lulismo, à presidência da República, votou em Bolsonaro. Votaram muitas vezes um pouco, eu diria, no chamado voto útil. Vou votar no Bolsonaro porque é só de Lula. Ou vou votar no Lula porque sou anti-Bolsonaro. Esse é um aspecto destas eleições, desse ciclo político, que todos, toda a ciência política já entendeu. As coisas são muito dinâmicas. Esse eleitorado de centro pode perfeitamente se identificar muito em breve com um personagem situado mais no equilíbrio, num centro democrático, centro político brasileiro e pode perfeitamente fazê-lo subir na preferência do eleitorado. Isso já aconteceu, não só aqui no Brasil, em muitas outras vezes, basta consultar os livros de história do Brasil, como isso tem acontecido no mundo inteiro. Isso aconteceu nos Estados Unidos, com o Donald Trump. Isso aconteceu, agora, recentemente, Israel, com o retorno da direita de Benjamin Netanyahu. Então, isso são símbolos da política. Nós temos muita, eu diria, muita serenidade para lidar com esses altos e baixos da política. E o PSDB vai permanecer onde sempre está, consciente de quem sabe que, durante três décadas, representou o contraponto àqueles que estavam, digamos, obtendo, tendo, em geral, a preferência do eleitorado, que estavam no PT, ganhando do PT, por dois mandatos, com o governo do presidente Fernando Henrique, perdendo quatro eleições, mas, sobrevivendo a tudo isso, com a maior certeza. Nós já vimos isso acontecer muito recentemente com o antigo Democratas. O Democratas chegou a um ponto de diminuição dos seus quadros na Câmara dos Deputados. Chegou a ter 11 deputados numa legislatura. Eu fui até, nessa ocasião, líder da oposição na Casa, ao governo da presidente Dilma. E, no Democratas, estavam lá grandes personalidades da política brasileira, como o Ronaldo Caiado, era deputado junto comigo, e fazia parte da minha bancada. Antônio Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorezoni, hoje vinculado ao bolsonarismo. E o Democratas hoje é o União Brasil, um partido que tem talvez a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Então, essas mutações normais da política, nós devemos festejá-las, porque, pelo menos a nós, que somos democratas e prezamos a democracia, não há nada mais sagrado do que a alternância de poder, e a expectativa de disputar, construir maiorias, essa função da política, e tentar apresentar para o Brasil, no futuro, um novo projeto de país, como representante do centro político brasileiro. eu tenho certeza que o PSDB seja agrupado com outros partidos, seja com um retrofit na sua imagem, seja lá como for, mas o que representa o ideário, que representa o centro democrático, centro político brasileiro, vai voltar, e não vai demorar muito a governar o Brasil, e vai voltar a governar Minas, ninguém é eterno na política, nem o PSDB foi, com três governos, dois de Aécio e de Anastasia, nós sabíamos que isso não ia durar para sempre, como o PT, com quatro anos do governo Pimentel, também foi um ciclo rápido, como será também o ciclo do atual governador, por melhor que ele possa desempenhar as suas funções, também, não vai se eternizar na cadeira de governador, tem tempo, tem, digamos, tem um momento em que será substituído por outros que virão. Quem sabe, depois de ter experimentado o PT no governo de Minas Gerais, o partido novo no governo de Minas Gerais, o eleitor mineiro não volte a optar pelo, exatamente, lembrando do excepcional período do PSDB no governo de Minas, quem sabe não possa optar pelo retorno do PSDB ou de alguém a ele ligado e vinculado para voltar a governar Minas, da mesma maneira o Brasil. Nós estamos conversando com o deputado federal Paulo Abiacio do PSDB. No café com política No café com política Hora do bate pronto Deputado, perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping pong com a gente, combinado? Combinado. Para começar, o futuro do PSDB. Como eu falei, certeza de que voltaremos, de que estaremos em breve, de novo, como opção para governar Minas e governar o Brasil, um partido de grandes quadros políticos brasileiros, uma história de luta democrática e um papel de absoluto respeito dentro do Congresso Nacional, e com certeza terá ainda muita contribuição a dar ao Brasil e a Minas Gerais. Um partido mais voltado à social-democracia ou ao liberalismo econômico? As duas coisas, elas podem conviver absolutamente de forma harmoniosa e harmônica e são uma bobagem. Então, para ser liberal não pode ser social-democrata e uma coisa não pode ser a outra. Que besteira é essa? Desculpa, não estou falando que é besteira sua. Estou dizendo que é. é um dogma que não existe, né? O governo mais liberal da história do Brasil foi o governo social-democrata de Fernando Henrique Cardoso. Foi quando privatizamos a Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás. Imagina, os celulares hoje funcionando com a Telebrás, o sistema do governo, não tem o menor cabimento. Foi o governo do PSDB que privatizou essas e tantos outros setores. Foi o governo e o SIGO que mais privatizou. portanto, mais seguiu o pensamento liberal. Nós somos liberais. Em Minas, houve a privatização do Banco de Crédito Real, do Banco de Estado de Minas Gerais, no governo social-democrata de Eduardo Azeredo. Então, as coisas não são, são absolutamente compatíveis. Em uma palavra, deputado, por favor, Aécio Neves ou Eduardo Leite? Não, é impossível falar ou, né, e Aécio Neves e Eduardo Leite. Deputado federal. Ou Eduardo Leite e Aécio Neves. Certo, o deputado federal Paulo Abiacio, do PSDB, foi o nosso convidado de hoje no Café com Político. Obrigada, deputado, pela entrevista. Muito obrigado a vocês, viu, e estou sempre às ordens aqui. A vida parlamentar, para quem tem os compromissos que a gente tem também no interior, e eu ainda tenho a natureza de procurar estudar o máximo possível e me aprofundar mais ainda nos estudos, ainda, nessa idade, é sempre um curso muito corrido, é sempre um momento, um tempo muito rápido, e por isso que às vezes a gente não está 100% disponível, mas eu tenho um orgulho imenso e uma honra muito grande de ser convidado e poder participar do Café com Político e quero mandar um abraço a todos os ouvintes novamente, especialmente a você, Thalita, a você, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, deputado. Obrigado mais uma vez.